Já estamos de volta e na tela do programa da comunidade você vai acompanhar as imagens de uma pessoa que vivia para enganar as outras, pessoas que tiram proveito de qualquer maneira da boa vontade de cidadãos de bem, era o caso dessa mulher aqui, pelo menos até agora na lista da polícia tem 25 vítimas, uma lista que só aumenta e essas aqui são as pessoas enganadas que fizeram a denúncia, fizeram certo, no momento em que foram enganadas procuraram a polícia e disseram olha, eu fui enganado, essa mulher aqui por nome fulana de tal veio aqui e me enganou, disse que ia fazer isso e não fez, eu entreguei dinheiro para ela, porque dessa maneira ela estava ganhando a vida, enganando as pessoas aplicando golpes na praça, vai responder agora por estelionato, a reportagem completa você acompanha na tela do programa da comunidade, solta aí Cristiano Roberta Moraes usava os nomes de Daniele Campos e Daniele Vasconcelos, ela praticava os crimes desde 2011 a acusação de estelionato não foi só aqui em Manaus, a polícia acredita que existem outras vítimas em Rondônia e em Roraima ela enganava as pessoas utilizando o nome de Daniele com vários sobrenomes diferentes e Carliane contratava bufês infantis, garantia a vítima que o bufê seria realizado, a festa no dia, a comemoração seria realizada, entretanto ela não aparecia segundo a polícia, Roberta Moraes aplicou golpes em pelo menos 25 vítimas que pretendiam realizar festas infantis tirar a carteira de habilitação ou comprar produtos de beleza os prejuízos causados nas vítimas chegam a quase 100 mil reais o mandado de prisão preventiva contra ela foi expedido porque Roberta teria ameaçado algumas vítimas este homem com medo não quis mostrar o rosto ele e a família foram enganados quando iam tirar a carteira nacional de habilitação o meu, da minha família, foram uns 2 mil e pouco, fora o pessoal lá, uns 6 mil no bairro Sara tem os recibos em mãos das primeiras parcelas da festa de aniversário da filha só que desistiu quando suspeitou do golpe eu já comecei a ficar com o pé atrás, a desconfiar, porque toda vez ela me ligava ficava me pedindo mais e mais dinheiro, né? eu comecei a desconfiar foi quando apareceu a primeira vítima no nosso grupo de WhatsApp aí eu não dei mais nenhum custão pra ela com Kate a situação foi mais complicada o prejuízo chegou a mais de 2 mil e 300 reais investimento que não foi visto no dia da festa do pequeno Nilcinho não tinha decoração, não tinha bolo e os pessoal lá na frente da escola me ligando e eu chorando, né? porque foi uma vergonha porque é o meu primeiro filho, né? e eu queria porque queria comemorar o aniversário dele, no primeiro ano acabou sendo enganada isso, e acabei sendo enganada Roberta Moraes foi encaminhada ao centro de detenção provisória na BR 174 ela vai ser indiciada por estelionato falsidade ideológica e coação no curso do processo deixa a foto da Roberta Moraes aí porque ela preferiu esconder o rosto porque ela pode ter 10 nomes mas ela só tem um rosto porque ela não usou, é claro, o dinheiro pra fazer uma cirurgia plástica senão ela teria feito isso ela não pensou, na verdade senão ela tava se escondendo até agora porque é gente que vive de aplicar golpes de se aproveitar da boa vontade de pessoas que não tem tanta informação como aquela pessoa que relatou ter perdido pelo menos 2 mil reais na tentativa de tirar uma carteira nacional de habilitação não se tira carteira nacional de habilitação chegando, por exemplo, aqui com o Rude aí Rude, tira minha carteira lá que vou te dar 2 mil reais não existe isso tem que procurar uma autoescola credenciada pelo Detran perdeu dinheiro nas mãos de uma espertalhona agora observe só a situação de uma mãe que se prepara guarda dinheiro tá ali guardando recursos guardando ali um dinheiro que às vezes é muito suado porque a gente não sabe o quanto essas pessoas trabalham pra conseguir aquele determinado recurso e faz isso aí encontra a dona Roberta que aqui tá escondendo o rosto aí a dona Roberta diz olha, eu trabalho com festa infantil eu faço tudo a decoração a comida o docinho o salgadinho bato até parabéns levo até a banda de música se você quiser aí a pessoa é mesmo? é e olha você não vai encontrar preço melhor que o meu no mercado não porque eu faço por 2.500 reais aí a mãezinha que tá ali, né querendo agradar o filho querendo fazer aquela festa vai lá e cai no golpe da dona Roberta que poderia estar ganhando dinheiro de maneira honesta poderia estar se dando muito bem porque tem uma lábia que não é brincadeira poderia ser vendedora podia estar vendendo carro podia estar vendendo livro podia estar vendendo imóvel tava ganhando dinheiro mas não preferiu enganar as pessoas só que chega um momento para o estelionatário que não tem mais como ele se livrar de uma rede que ele mesmo faz essa rede é responsável por enrolar ele completamente porque a cada pessoa enganada eu quero aqui lembrar a cada pessoa enganada corresponde um processo que ela vai responder então até agora já são 25 e podem aumentar porque ela também aplicava golpes em Rondônia acredito que na cidade de Porto Velho e em Boa Vista, Roraima não é brincadeira não é gente que vive para enganar outras pessoas é gente que só vive de dar golpe em quem não tem tanta informação e acaba caindo na lábia de uma estelionatária como essa os crimes que ela vai responder não são poucos são pelo menos 3 fora os processos como falei agora há pouco que já somam 25 fez muito bem o 30º Distrito Integrado de Polícia que fica ali em Petrópolis que foi o responsável pelo encaminhamento do inquérito policial e é interessante a gente falar que ela chegou até a polícia ela foi chamada para depor lá no 30º Distrito Integrado de Polícia achava que ia também aplicar um golpe no delegado na autoridade policial ela achava que ia se dar bem já estava ali com a garganta pronta afiada língua afiadíssima com a versão dela não não é nada disso o pessoal está doido o pessoal está equivocado eu não sou essa fulana que eles estão falando a casa literalmente caiu para ela porque no momento em que ela chegou achando que ia prestar simplesmente depoimento já havia um mandado de prisão expedido pela justiça contra ela por todos os crimes que ela cometeu por todas as mães que ela fez chorar mãe aguardando uma festa bonita para o filho festa que não chegou decoração que não chegou bolo que não chegou aliás o bolo mesmo foi ela que deu só que agora dificilmente ela vai conseguir dar um bolo na justiça meu amigo dificilmente ela vai conseguir enganar a justiça o resultado é que vai aguardar agora a conclusão do processo na cadeia onde ela já deveria estar há muito tempo 11h45 vamos em frente com o agora o que vem aí diretor Ivan Assinante o senhor fala Fred está onde o Fred diretor? é ao vivo né exatamente Fred Rocha vamos com o nosso repórter comunidade que está no nosso link a gente já observa ele aqui nas imagens vai trazer informações importantes sobre a segunda fase da campanha de vacinação contra o HPV Fred bom dia para você tudo bem? Olá Amaral Augusto muito bom dia para você bom dia a todos que acompanham o programa agora nós viemos nesta unidade básica de saúde localizada aqui na compensa Leonor de Freitas justamente porque no dia 1º de setembro começou aí a segunda dose do HPV né contra o papiloma vírus humano vírus que infecta as mucosas e é infecta na verdade é contagioso Amaral é tão importante na verdade essa vacinação porque previne aí o câncer do colo de útero e também aí as verrugas genitais e aí por isso nós viemos falar mostrar um pouco como está sendo aí o início desta segunda dose nós vamos acompanhar na verdade agora Amaral Augusto a vacinação que está sendo realizada aqui nesta sala e é bom dizer o seguinte esta vacina já está sendo tem aí em todas as unidades básicas de saúde você pode levar aí o seu filho com o cartão de vacinação precisa de um acompanhante são crianças de 9 a 13 anos a ideia do estado este ano na verdade nesta segunda dose é imunizar 60 mil crianças o Ministério da Saúde enviou para o estado do Amazonas 75 mil doses vamos acompanhar aqui pedir para o repórter cinematográfico Anderson Luiz acompanhar aqui pra gente bom pessoal tudo bom vacinação vai começar agora olha só uma criança de 9 anos que a gente vai mostrar vai ser imunizada agora podemos começar o procedimento então as vacinas ficam armazenadas aonde? aqui na caixa do Gelox né a gente vai fazer a administração na verdade é o seguinte nós vamos conversar com a mãe da menina de 9 anos para falar da importância dona Alda dona Alda é muito importante os pais trazer as crianças aos postos unidades básicas de saúde porque essa é uma vacina que previne futuramente contra o câncer do colo de útero não é isso? isso bom dia realmente é importante nós trazer nossas crianças meninas nessa faixa etária a partir dos 9 anos e para nós acabarmos com esse preconceito né de que vai fazer mal que a menina pode ficar doente ter outro tipo de doença nós temos que evitar o câncer de colo de útero já que nós sabemos que no Amazonas o índice de câncer de colo de útero é muito grande verdade na verdade no Amazonas e no Brasil a ideia do Ministério da Saúde é imunizar 5 milhões de crianças em todo o Brasil doeu alguma coisa? não foi tranquilo né? foi então pois é olha para você ver você que tem medo olha só viu a pequena de 9 anos aí não sentiu qualquer coisa eu pedi para o repórter cinematográfico Anderson Luiz me acompanhar mais uma vez aqui fora porque é o seguinte esta é a segunda dose teve a primeira dose que foi em março deste ano e na verdade o nível de imunização ficou abaixo do esperado que a Suzane pretendia em todo o estado foram 49 mil pessoas imunizadas isso corresponde a mais ou menos 48% do que eles pretendiam imunizar que era cerca de 121 mil pessoas e o que acontece nos municípios Amaral Augusto a situação tem sido bem complicada viu 16% dos municípios alcançaram a meta máxima que era de 80% mas em dois municípios a situação está bastante complicada principalmente no município de Inhamundá e Bacelos pelo menos é o que diz a Suzane sabe o porquê? nesses municípios por exemplo em Inhamundá foram 3 doses e em Bacelos nenhuma dose mais cedo eu estive na Secretaria de Estado de Saúde onde obtive mais informações acerca desses resultados o que acontece é o seguinte a Suzane agora vai cobrar dos secretários de saúde municipais maior trabalho maior intensidade porque nem eles mesmo parecem que estão bem preocupados com essa situação de chegar até os pais conscientizá-los de que é preciso trazer os filhos nas unidades básicas de saúde para receber esta dose do HPV daqui a pouquinho nós vamos retornar mais uma vez direto desta unidade básica de saúde na zona oeste aqui da capital na compensa porque nós vamos falar com uma doutora ginecologista que vai explicar para a gente a importância dessa vacina com o HPV então mais uma vez ressaltando se você tem dúvida questão de preconceito olha não precisa isso é uma questão de saúde da criança então basta vir a uma unidade básica de saúde trazer o cartão de vacina e outra criança tem que estar acompanhada Amaral Augusto eu volto com você obrigado Fred pelas suas primeiras informações daqui a pouco o Fred volta falando com a médica importante ter a opinião médica principalmente no que diz respeito a orientação aos pais quem ama a sua filhinha certamente leva ela para pegar uma furadinha de agulha e a vacina contra o HPV é importante isso essa imunização você não faz ideia daqui a pouco eu vou comentar mas eu queria dizer o seguinte eu já vi mulheres sentindo muita dor por conta do câncer de colo de útero mulheres desenganadas em estado terminal e é isso que acontece com boa parte infelizmente ainda das mulheres aqui do nosso estado que por falta dessa oportunidade que se tem hoje infelizmente padecem com câncer de colo de útero que mata muito no Amazonas mata muito no Brasil e que tem a gente tem por exemplo essa finalidade hoje de imunizar essas jovens para que isso não aconteça daqui a 20 anos para que as mulheres não continuem morrendo sentindo dor sangrando daqui a pouco a gente vai ouvir uma médica e vai entender melhor a importância dessa vacinação no entanto tem muita gente turrona gente que não sabe nem o que está falando e que infelizmente diz não vou levar de jeito nenhum minha filha porque daqui a pouco ela vai estar iniciando sexualmente a vida tem que parar com isso tem que parar com essa ideia absurda porque a pessoa que faz isso além de não saber o que está fazendo infelizmente está determinando algo muito ruim para o futuro da própria filha olha eu queria lembrar ainda que o Amazonas foi o primeiro estado antes mesmo do Ministério da Saúde iniciar a vacinação na rede pública nós já fazíamos isso aqui fomos o primeiro exatamente que mostra que o nosso estado tem uma preocupação com isso e essa preocupação realmente se dá por conta dos altos índices de câncer de colo de útero aqui infelizmente são 11 horas e 52 minutos queria mandar um alô muito especial a todos que estão acompanhando a gente lá no Lago do Puru Puru alô comunidade do Puru Puru que recebe o sinal da TV em tempo e que todos os dias nos faz companhia nesse horário bacana horário de almoço você que está aí no Puru Puru manda aquela foto para a gente custa nada né o que tem para o almoço hoje aí no Lago do Puru Puru aproveitar também além é claro de abraçar todos os telespectadores do Puru Puru você que está no ramal do Anveres alô comunidade do Lago do Anveres abraço especial da equipe do programa agora o programa também da sua comunidade chega com um sinal bacana aí no Lago do Anveres 11h53 ao Puru Puru e ao Anveres tem dica especial da Márcia Lasmar deixa comigo porque tem um bom tempo que eu falo que Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose mas vamos fazer o seguinte vamos ver esse depoimento juntos depoimento de quem já se beneficiou com Calcitran olha só eu comecei com dores fortes na coluna dificuldade para andar para caminhar para sentar fui ao médico o médico me pediu exames e constatou que eu tenho comecinho de osteoporose comecei a tomar Calcitran já faz algum tempo que eu estou tomando me senti bem melhor e hoje não tenho mais dores tomando Calcitran viu Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia você que sofre com dores na coluna dores nas juntas comece hoje mesmo a tomar Calcitran mas preste atenção não tome qualquer cálcio ao chegar à farmácia exija Calcitran Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem Amaral volto com você 11 horas 54 minutos nós vamos trazer informações agora de comunidade você que nos assiste liga e participa do programa agora é sempre bom contar com a sua ligação e principalmente com a sua denúncia a comunidade não pode se acostumar ou se habituar a ver problemas e a conviver com eles a comunidade precisa cobrar melhorias e é isso que faz boa parte dos telespectadores do agora todos os dias ligando participando mobilizando nossas equipes de reportagens para mostrar situações como a que nós vamos exibir neste momento na tela do agora que fala sobre a coleta de lixo está realmente preocupando moradores lá do Beco Nonato na Cachoeirinha Zona Sul da capital as imagens falam por si olha só a situação do lixo acumulado que está trazendo uma série de problemas para esses moradores problemas que nós vamos mostrar em detalhes neste momento na reportagem completa coloca no ar aí Cristiano entra prefeito sai prefeito e nada acontece a mesma coisa continua porque ainda fica com a época e você não gosta de colocar a cara dele na sua parede aqui o cenário parece um aterro sanitário de tanto lixo os moradores do Beco Nonato não tem um local para despejar os resíduos produzidos por cada família por causa disso esse terreno particular virou uma lixeira viciada eles vêm eles pegam toda noite eles vêm e não levam o lixo eles deixam a gente fala pra eles eles falam assim ah vou embora não levam o lixo não se faz enganar toda noite eles vêm e não levam o lixo aqui os moradores jogam de tudo até carro velho tem um local o que pode virar fácil um criadouro de mosquito da dengue por causa do acúmulo de água antes toda essa área era um campo de futebol e mesmo com um pedaço de terreno que sobrou sem lixo não há condições de brincar por causa do mau cheiro precisar de um campo a gente tinha uma área de lazer pra gente jogar nosso futebol toda tarde quatro horas cinco horas da tarde a gente reunia aqui jogava bola hoje em dia como você está vendo a situação aqui está cheio de lixo além do lixo a falta de infraestrutura também prejudica os moradores mesmo com o verão andar pelo beco não é uma tarefa fácil o local já está assim alagado e quando chove o isolamento é inevitável neste vídeo gravado por um morador da área mostra que em dias de chuva o igarapé transborda e a água invade tudo o que ver pela frente além disso o lixo que foi jogado naquele campo de futebol que falamos no início da matéria desce todo para igarapé e com eles muitas doenças os mais prejudicados são as crianças o meu filho um dia desse ficou com febre eu pensei que era até dengue aí foi um corre-corre mas não era apenas era virose como ele disse tem que ter muita limpeza aqui para a gente que a gente está esquecido aqui nesse bairro a gente está muito esquecido mesmo é lixo é alagação tudo que a gente passa por aqui seu José é comerciante e conta que as distribuidoras de alimentos não querem mais fazer as entregas por causa da má condição do beco e para não ficar no prejuízo ele se ver obrigado a buscar as mercadorias para que não falte produtos no mercadinho porque eles ficam achando ruim para a gente deixar aí a gente tem que comprar onde? como é que vai ser? a gente tem que ir lá comprar eles vindo deixar aqui facilita agora não pode ficar lá na frente porque eles não vão ir lá na frente ele vem deixar são quase cinco meses de dor de cabeça é lixo água contaminada descaso e muita reclamação os moradores dizem que não querem más promessas eles vivem na mansão deles no conforto deles a gente vive jogada dentro da lama no garapé isso é um cenário complicado eu fico triste toda vez que observo uma cena como essa na nossa cidade a cidade de Manaus a Manaus das Olimpíadas a Manaus da Copa a Manaus da Arena da Amazônia do Teatro Amazonas do Encontro das Águas e das Mazelas Sociais uma dessas Mazelas Sociais diz respeito a política nacional de resíduos sólidos que não é cumprida simplesmente não se cumpre a política nacional de resíduos sólidos que demanda regras rígidas sobre a gestão do lixo a gente não tem gestão do lixo na cidade de Manaus nós temos um aterro controlado a situação piora em muito no interior do estado isso é uma questão que diz respeito à gestão pública ineficiência infelizmente é a palavra agora uma questão é interessante volta lá para a imagem do lixo por favor Cristiano Loureiro é que esse lixo não cai do céu não é uma nuvem de lixo que pairou sobre ali e choveu lixo isso aqui sai da casa dos moradores isso aqui sai da casa de cada um morador que infelizmente fez desse terreno baldio que eu também não sei de quem é e que a prefeitura poderia averiguar porque isso aqui poderia ser uma quadra de esporte para aquela meninada toda, a criançada que estava ali agora há pouco que a gente mostrou nas imagens mas infelizmente o mau uso da propriedade transformou também colaborou também para que esse terreno se tornasse uma lixeira viciada um lixão a céu aberto em que se tem de tudo se joga de tudo ou você acha que aquele fusca vermelho caiu do céu mostra o fusca vermelho lá Cristiano Loureiro ou você acha que o fusca vermelho não, foi alguém que jogou lá foi alguém que é mecânico sei lá que tirou todas as peças e que jogou o carro velho lá aí ó alguém jogou o fusca vermelho lá deliberado não, isso aqui não serve para nada vou jogar no mato o problema é que o mato fica perto das casas o problema é que o mato agora virou lixão e moradia de mosquito da dengue que daqui a pouco vai picar uma criança que daqui a pouco vai picar um idoso e que vai causar um trauma muito maior essa é que é a verdade vai soltando as imagens aí Cristiano além do fusca vermelho tem fogão velho além de tudo isso ainda tem a questão da infraestrutura é necessário que Manaus dê respostas rápidas a esse tipo de problema mas é fundamental também no momento em que a moradora cobra o prefeito a prefeitura que faz muito bem cobrar está certíssima tem que cobrar mesmo mas ela também tem que se cobrar a ela própria e dizer olha eu não vou mais jogar lixo ali e também vou dizer para o meu vizinho que ele também não pode mais jogar lixo ali a gente vai cobrar as autoridades a dar um fim nesse lixão e construir aqui uma quadra de esportes para as nossas crianças tem que concluir a cobrança não pode simplesmente dizer ah porque o fulano de tal não presta o ciclano não presta quem joga lixo também está sob suspeito quem joga lixo na frente de casa e acumula o lixão também na minha opinião está sob suspeito a hora boas a questão é séria para a gente cobrar a gente tem que dar o exemplo e infelizmente nós não temos exemplo aqui quer ver só a dimensão do problema a dimensão do problema vai além sabe por quê? porque na reportagem a gente entendeu uma coisa isso aqui antes era um campo de futebol então não existia lixo aqui vamos colocar aqui nos últimos dois anos não existia lixo nesse terreno e aí por que que começaram a jogar? houve uma falha na coleta de lixo? ah foi isso mesmo que aconteceu uma falha na coleta e por que que não cobrou antes? deixou virar um lixão a céu aberto para poder tomar as devidas providências? mas a gente fez a nossa parte nós já cobramos da SEMUSP a Secretaria de Limpeza que mesmo sendo uma lixeira viciada ou tendo problema na coleta do lixo tem que resolver tem que tirar esse lixaral daqui e aí a SEMUSP disse o seguinte que vai mandar um fiscal até o local verificar a situação e retirar o lixo é isso que a gente quer aliás diretor pede para a SEMUSP avisar quando for fazer a retirada que a gente vai lá mostrar a área limpa o lixo retirado e a área limpa que pode ser automaticamente utilizada pela prefeitura para construção de uma quadra de esportes para que essa meninada não brinque no meio do lixo brinque num local digno seguro outra coisa é a infraestrutura está aqui está aqui e aqui não precisa ser especialista em gestão pública para dizer que a lixeira viciada é resultado desse problema de acesso e de infraestrutura volta lá aquela imagem do beco Cristiano lá do beco Nonato aqui ó está aqui a lixeira viciada é resultado desse problema de infraestrutura aqui não tem como entrar um caminhão não tem como entrar uma patrulha não tem como entrar o gari para fazer a coleta do lixo num beco em péssimas condições como esse então tem que se resolver o problema de infraestrutura porque ele não está só prejudicando o comerciante não ele está prejudicando todo mundo que deixou de ter coleta de lixo há muito tempo a Seminf que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura disse que não recebeu lá nenhum tipo de notificação com relação a infraestrutura mas que vai mandar um fiscal até o local resolver o problema o que a gente quer mostrar aqui é a solução desse problema isso aqui não pode existir na nossa cidade é um cenário degradante em que pessoas estão convivendo com esgoto a céu aberto lixo e uma série de outros problemas causados por essa imagem lamentável de uma cidade que não pode mais admitir esse tipo de situação 12 horas 4 minutos vamos em frente com o programa agora já já depois do intervalo você tem mais informações e muito mais comunidade ainda hoje tem sorteio do Semanas Premiadas que está acumulado 800 800 reais daqui a pouco tem o 37º sorteio Semanas Premiadas uma promoção do programa agora e do agora impresso que a gente volta já já trazendo isso e muito mais 12 e 4 boa tarde pra você e até a próxima